Olá meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós aqui está tudo bem, graças a Deus, estou eu e o vovô Tonico. Olá pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer você que é inscrito no nosso canal, você que faz parte da nossa família, que está aqui com a gente todos os dias, comentando, curtindo. Meu muito obrigado, meu muito obrigado de coração. Quero convidar você que ainda não se inscreveu, se for da sua vontade, venha fazer parte da nossa família, né vovô? É isso aí. Junte-se a nós, a nossa família cada dia que passa cresce mais. Eu estou deixando o meu Instagram aí também, o link para vocês irem lá me seguir, quem tiver vontade, vão ser muito bem-vindos lá. Estou deixando o meu WhatsApp. Vocês que querem fazer parte da nossa linha de transmissão, que querem nos ajudar, adiciona ali, entra ali, me adiciona que eu vou salvar o número de vocês e colocar nos nossos grupos. Nós temos nossos grupos também de oração toda quarta-feira. Eu estou avisando pela linha de transmissão para todos vocês, o momento que vamos iniciar a oração. E estou fazendo vários encaminhamentos aí também por pedidos. Vocês que estão me mandando WhatsApp, às vezes eu demoro um pouquinho para atender, né, para mim ver as mensagens, porque é muita coisa para mim fazer, né. Eu sou muito, tenho muitas atividades, então às vezes o tempo é pouco, mas quando dá um tempinho eu respondo todo mundo, faço alguns encaminhamentos que vocês me pedem, o que tiver no nosso alcance. E é isso aí, nós viemos aqui para uma investigação, vocês veem que nós estamos aqui no meio do mato. Nós estamos hoje aqui, viemos fazer essa investigação, ó, estamos no meio do mato, que dá para vocês verem. Estamos aqui atendendo hoje o pedido de um tio, né, o rapaz que pediu para a gente fazer essa investigação. Ele é tio do rapaz que veio para esse lugar com os amigos, eles vieram fazer trilha. Tem bastante tempo isso, ó, não sei se dá para mostrar, não sei se vocês conseguem observar, aqui é uma trilha. Isso aqui é no interior. Uma cidade do interior, é um lugar muito grande, ó, não sei se dá para vocês verem, vovô, aí em Rodal, é uma mata muito fechada. Eu não vou entrar muito dentro. O pessoal vem muito caçar por aqui, né, vem caçar, vem pescar. E eles vieram também para fazer trilha, para se acampar e também para caçar. Estavam fazendo várias coisas aqui, estavam pescando, tomando um grupo com esse pecho. E um deles sumiu, né, um desses rapazes que estava junto, eles eram um grupo de quatro rapazes. E um saiu, disse que para caçar, para dar uma volta sozinho e não voltou mais para o acampamento. E eles não encontraram mais ele. Aí acionaram as autoridades, veio muita gente aqui para tirar e acabaram encontrando ele. Depois, uns quatro dias, encontraram ele sem vida. Segundo os exames que foram feitos, ele morreu de sede, de fome. Ele se perdeu aqui dentro desse mato. Mas o tio dele, né, a família dele, tem uma dúvida. Tem muita dúvida sobre isso. Eu falo que essa trilha aqui ficou assombrada. As pessoas não gostam mais de andar aqui depois que aconteceu isso. Eu pedi muito que a gente viesse aqui fazer essa investigação. Hoje deu certo. Não vou entrar muito no meio, porque ninguém nem sabe onde é que termina. Isso aqui é muito grande, ó. Vou colocar dois aqui, ó. Vou pedir para o espírito, né, que se ele estiver por aqui para se manifestar. Aqui, tocar no K2. E a gente vai chamar ele para fazer o contato, para não precisar entrar muito lá dentro. E tem presença aqui, ó. Já deu para ver. Aí. Muita presença. Vê se eu desço um pouquinho mais para cá também. Aqui dá para descer mais um pouco. Nossa, aqui é muito bonito, gente. Essa trilha aqui é muito linda. Vou passar para cá. Nossa, a mata aqui é bem... Mata virgem mesmo, né? Vou descer mais aqui embaixo, porque eu vi algumas coisas importantes aqui. Agora, essa vez eu estou usando aqui, vou ver como é que está ali. Mata virgem mesmo. Mata virgem mesmo. Mata virgem mesmo. Meu K2 fazendo o final o tempo todo. Acho que ele está muito bonito. Nós vamos fazer o espírito de bota. Olha que diferente este aqui. Nossa, lindo lindo lindo. Estou apaixonada por mato. apaixonada por esses lugares e todo o trajeto que eu andei até aqui tem presença, está tocando no K2 acho que ele deve estar me seguindo, tem mais de um espírito aqui, e a trilha continua mas eu vou parar por aqui, vou ligar o street box, vou fazer contato para ver se a gente consegue falar com ele, ver o que ele tem o que aconteceu com ele para ajudar essa família que está angustiada nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato você que não é inscrito no canal se for da sua vontade junta-se a nós, venha fazer parte da nossa família se inscreve para dar uma força para a gente, com licença estou aqui com todo o meu amor com todo o meu carinho não quero confrontar ninguém se tiver presença de espírito pode se manifestar o espírito que bateu no K2 tem? sim? quantos espíritos temos aqui? só um? sim, só eu? você poderia falar seu nome para nós? Serafim 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 foi você que desencarnou aqui Serafim você é o rapaz que estava fazendo trilha estava acampado com os amigos Serafim 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 seus amigos e sua família pediu para que a gente viesse aqui fazer essa investigação hoje Serafim Serafim ele tem muita dúvida sobre o que aconteceu contigo Serafim 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 Tinha um bicho perto de você, é isso? Ele se assustou e correu. Pegou a trilha errada e acabou se perdendo. Foi isso, Serafim? Sim. Sim? Você está pedindo para mim ir mais para trás? Por que, Serafim? Tem alguma coisa aqui? Perigo? Está falando em perigo, Serafim? Você está mandando ir mais para trás? Vamos sair, né? Não sabe o que está acontecendo. Vamos sair mais para cá. Está bom aqui, Serafim? Sim. Está assim. Aliás, que tem formigão. Formigão? Formigão que ele falou? Fica ao lado da trilha. Você está dizendo, Serafim, para a Jacques ficar ao lado da trilha? Ele está mandando eu sair daqui, porque já não saímos. A gente não sabe o que é que tem, porque tem uns formigão perigosos. Vem mais aqui em cima. Nossa, acho que tem um barulho aí. Você escutou? Escutei. Tem um barulho ali estranho. Ai, me assustei, viu? Tem um buraco aí, ó. Nossa, por isso que ele mandou você se retirar. Tem um buraco aí muito, muito feio, hein? Nossa, será que é do que aquele buraco? Minha nossa. Vamos se afastar mais daqui. Ele disse que tem cobra. Perde esse buraco. Vamos para cá, então. Isso. Está bom, Jacques. Está bom. Eu saí dali. É o mentor que está falando. Cuidado. Está preocupado comigo, mentor? Mentor. Ele disse que está preocupado com a minha saúde. Eu não estou me sentindo bem hoje, né? É isso? O mentor está falando. Se cuida, Jacques. Você é muito preciosa. Está bom, mentor. Vou me cuidar. Então, vamos ao Sarafim. Sarafim? Eu sei. Você está com o mentor. O Sarafim está falando que está com o mentor. Uma luz muito linda. Você está vendo uma luz muito linda, Sarafim? Ele está admirado com a luz que ele está vendo. A admiração dele, olha. Sim, Sarafim. Onde o povo de Deus está, a luz está junto. Mas você lembra, Sarafim, que ano que aconteceu aquilo? Que você perdeu sua vida? 2002, é isso? 2002. É isso. Você tinha quantos anos, Sarafim, naquela época? 2008. Era jovem, né? E o que ocorreu? Por que ocorreu o seu desencarne? Você lembra? Demoraram muito para achar ele. Foi sede. Ele está dizendo que foi sede. Fome. Caí num buraco. Aí o Serafim está dizendo que você caiu? Ele caiu, machucou a perna. Mas foi a sede. O mentor está falando que ele desencarnou, né? Ele morreu por causa da sede, gente. Triste, né? Ele sente muita sede. Muita sede. Muita sede, ó. Muita sede, né, Serafim? Ele está falando, gente. Ele para de falar, né? Da sede que ele está sentindo. Sim, mentor. Então ninguém foi culpado pelo seu desencarne. Não houve briga, não houve nada esse dia, Serafim. Serafim. Leopardo. Você está... Serafim, você está falando Leopardo. Leopardo é um... É um bicho do mato. Ele disse que tinha aqui Leopardo. Era para a gente tomar cuidado. Ele estava comigo. Leopardo. Ele estava me acompanhando, né? Não, ele disse que tem aqui. O que é isso? Leopardo. Tem muitos. Você está dizendo que aqui tem muitos Leopardo, né? É isso, Serafim? É para ser cuidado. Ele está muito confuso. Sim, mentor. Ele ainda está muito confuso. Ele está associando... Ele ter se perdido, o medo que ele passou, né? Ah, ele viu um Leopardo. O que é isso? Leopardo, pardo, seria a cor do leão, é o nome? Sim, não sei. Ele se assustou, porque aqui tem muitos. E foi por isso que ele correu e se perdeu. E ele desencarnou com isso, vendo a sua situação, né? É isso, mentor? É isso. Serafim, nós queremos te encaminhar para a luz. Você quer pedir perdão para alguém? Para Deus, para a sua família. Minha mãe, está falando da minha mãe. Para os amigos, porque ele se afastou, né? Eles tinham uma combinação de não se afastar um do outro. E ele se afastou. É isso? Você tem que perdoar alguém, tem algum motivo? Apesar da gente só ouvir falar bem de você, nunca se sabe, né? Já que estou tranquila, ele disse. Sobre isso, ele disse que está tranquila. Você aceita ser encaminhado, Serafim? Sim. Sim, mentor? Só a água. O mentor está pedindo para a gente ter cuidado com vela. Sim, ele não quer que nós sejamos acusados, né? Se houver algum incêndio, porque nós estamos na época de incêndio. É isso, mentor? Sim, só a água. Só. O mentor quer para nós colocar só a água e fazer a oração. Então, você segue, Serafim. Segue o caminho da luz com o mentor. Ele vai te guiar. Tudo bem? Certo? Sim, então segue o caminho da luz com o mentor. Nós vamos fazer a oração. Vamos orar para encaminhar nosso irmão, para que ele encontre a paz, para que ele encontre a luz. Vamos orar pela família dele. Vamos orar pelos amigos dele, né? Que sofreram esse tanto de tempo, que foram até acusados pela morte dele. Vamos orar por eles também. Vamos orar pelas pessoas enfermas, por todas as pessoas que estão precisando, que estão nos assistindo nesse momento. Vocês e da casa de vocês, nós daqui, oramos. Quanta luz, neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce. Quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce. Quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce.